Bom, boa noite, pessoal. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. É com muito prazer que abrimos essa última mesa do nosso evento, Debates Filosóficos. Eu sou a Poliana Tirdi, professora do Departamento de Filosofia da UFPR e estou organizando esse evento juntamente com o meu colega, Mauro de Lavandeira, que é professor no Departamento de Educação aqui da UFPR. Nós tivemos uma mesa ontem, a mesa de abertura, que contou com a participação do Mauro e do Rodrigo, o professor Rodrigo, falando sobre o iluminismo, questões polêmicas no iluminismo. Tivemos uma mesa hoje à tarde sobre filosofia e educação, com a Karen e com o Celso. Uma mesa agora há pouco comigo e com o Ricardo, falando sobre a atualidade do Marx. E agora nós encerramos, então, esse evento com uma última mesa, com a participação do Marco Antônio e da Juliana, que vão falar sobre um tema que é filosofia em espécie. Tema comum, né? Aí vocês podem falar um pouquinho mais sobre isso. Mas antes de passar a palavra para a Juliana e para o Marco Antônio, aproveitando que se trata da mesa de encerramento, eu gostaria de fazer um agradecimento ao pessoal que nos ajudou também com a parte técnica, o Bruno, que está aí, que está acompanhando essas mesas e possibilitando a transmissão para o canal do YouTube, do Prof. Filo. Então, esse evento está sendo transmitido ao vivo para o canal e os vídeos vão ficar no canal também depois do evento. Então, quem tiver o interesse de assistir ou aqueles que conhecem pessoas que não puderam estar presentes, mas que têm interesse em assistir, podem ter acesso pelo YouTube. Queria agradecer a Luana, que também participa do Profilo e que permitiu, então, que a gente utilizasse esse canal do YouTube. O Jimmy, que também participa dessa parte técnica e que possibilitou que a gente pudesse usar essa sala, o Enfiteatro 400. Queria lembrar também a questão dos certificados. Então, está rolando uma lista de presença por aí e aqueles que tiveram participação em 75%, quer dizer, em três mesas, que assinaram o nome em três das quatro listas que nós passamos, vão receber, então, o certificado dessa atividade como atividade de extensão. Então, a lista está rolando por aí. Basta que vocês assinem, colocando o nome, o número de matrícula e, no caso daqueles que não são alunos da UFR, podem colocar o CPF também, que vão contar com o certificado. Bom, eu vou passar, então, agora a apresentação da Juliana e do Marco Antônio. Marco Antônio vai falar primeiro. Então, ambos vão ter de 30 a 40 minutos de fala e depois a gente passa para as questões. Então, a gente abre para as questões de quem está aqui assistindo. Então, Marco Antônio, vou fazer uma curta apresentação e depois eu te passo a palavra. É professor do Departamento de Filosofia e do PPG de Filosofia da UFR. É bacharel em Filosofia pela UFR e mestre doutor em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Fez um estágio pós-doutoral no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional do Rio de Janeiro e no Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Publicou estudos acerca de problemas metafísicos em filosofia antiga e moderna, ensaios comparativos sobre antropologias ocidentais e ameríndias. É autor, além de inúmeros artigos e capítulos de livros da obra Extramundanidade e Sobrenatureza, ensaios de ontologia infundamental, publicado pela Cultura e Barbárie em 2018. É pesquisador de espécies, Núcleo de Antropologia Especulativa da UFR e membro do GT Ontologias Contemporâneas da UPOF. Então, vou passar a palavra ao Marco, que vai falar sobre a dissolução do homem, comentário a uma proposição de Lévi-Strauss. Boa noite a todo mundo. Antes de mais nada, eu queria agradecer a vocês pela presença, e especialmente a Poliana e ao Mauro, pelo convite muito generoso para participar desse evento. Eu aproveito, inclusive, para... Eu já fiz isso, acho que em privado, mas dar boas-vindas à Poliana e ao Mauro, recém-ingressos na UFPR. Espero que vocês tenham todo o sucesso do mundo aqui entre nós, na UFPR. Desejo mesmo tudo de bom. Boa sorte. Boa sorte. Cuidado com os fantasmas. Cheio de fantasmas. Eu também queria pedir desculpas por só aparecer aqui no evento hoje. Enfim, não foi possível para mim estar presente nas mesas anteriores. Eu queria muito, mas ontem à noite eu estava dando aula e até teria sido conveniente cancelar a aula para que as pessoas pudessem vir assistir à primeira mesa, mas eu tive muitas faltas ao longo do semestre. Tem várias pessoas que estão testemunhas aqui e eu precisava muito dessa última aula para fechar o curso. Mas peço desculpas, eu queria ter prestigiado o evento melhor. Essa breve comunicação que eu vou fazer, eu queria modestamente dedicá-la a todas as estudantes e os estudantes, particularmente do curso de filosofia, que estão bravamente aguentando esse calendário absurdo imposto pela administração da universidade, que faz com que a gente tenha três períodos letivos num ano, sendo que está todo mundo aos cacos, caindo aí pelos corredores. Eu estou péssimo. Não, é verdade, eu preciso dizer isso, porque é uma tremenda irresponsabilidade da instituição. Era óbvio que isso ia acontecer. E quero dizer também que a minha fala é um, eu pretendo que seja, por isso que eu pedi para falar primeiro, um prelúdio à fala da Juliana, um entróito. E o que eu preparei aqui deve durar mais ou menos uns 35 minutos, no máximo, de apresentação. Eu vou ler, porque assim consigo ser bem conciso. O que eu vou apresentar aqui acho que não vai ser novidade para várias pessoas que estão presentes, porque é um texto que saiu de aulas. Então, assim, quem assistiu a essas aulas, algumas pessoas estão aqui. Enfim, vai ser meio repetitivo, mas é o que eu tenho para apresentar. Espero que seja de interesse. Então, o nome desse breve ensaio é A Dissolução do Homem. O comentário é uma proposição de Levi-Strauss. Eu começo com uma epígrafe que é tirada de De Heron Natura, de Lucrécio, no livro 1, versos 459 a 480, e que eu cito aqui na tradução do Rodrigo Tadeu Gonçalves, nosso colega aqui na UFPR das Letras Clássicas, que acabou de publicar, acho que no final de 2021, na verdade, uma edição bilingue do poema de Lucrécio, uma tradução esplêndida pela editora autêntica, e, salvo engano, acho que é a primeira vez que, pelo menos no Brasil, sai uma tradução completa de De Heron Natura em verso, o que faz toda a diferença. Bem, então eu leio esse texto de Lucrécio. Não existe o tempo em si mesmo. Das coisas em si vem a sensação tudo aquilo que foi completado, o que ainda acontece e depois aquilo que segue. Nem se pode aceitar que ninguém sinta o tempo em si mesmo, do movimento das coisas ou do repouso afastado. Finalmente, quando dizem que o rapto de Helena ocorreu e que agentes troianas perderam a guerra, é necessário que não aceitemos a sua existência, já que essas coisas foram eventos dos tempos dos homens que irrevogáveis e longas eras de outrora levaram. Pois o que quer que se tenha passado terá sido evento ou das terras ou mesmo das regiões elas próprias. Mas, se nenhuma matéria existisse das coisas, nem loco, nem espaço, nos quais qualquer coisa pudesse ser feita, nunca a chama do amor pela bela Helena de Troia no coração de Alexandre teria se insinuado, acendendo os claros sertames da guerra selvagem. Nem, escondido dos troianos, o lígnio cavalo inflamaria Pérgamo em parto noturno de gregos. Isso a fim de que vejas que todas as coisas passadas não existem em si, tal como se fossem os corpos, nem poderiam ser consideradas como o inane, mas, ao contrário, que possas considerá-las eventos dos locais e dos corpos nos quais eles todos se passam. Salve Lucrece. Bem, no capítulo final de O Pensamento Selvagem, Lévi-Strauss, o antropólogo, empreende uma crítica etnológica da ideia filosófica de história, tendo por alvo o seu fundamento metafísico. Segundo ele, a noção de que a diacronia, a forma do tempo, dispõe de, eu cito, um tipo de inteligibilidade não apenas superior ao que traz a sincronia, a forma do espaço, mas, sobretudo, de ordem mais especificamente humana. O antropólogo põe em questão a equivalência formal entre subjetividade e temporalidade, humanidade e historicidade, fundamento da ideia antropocêntrica de história universal. Segundo ele, essa ideia requer, para sua realização mundana, a exclusão da espacialidade e da natureza, não menos que da diversidade das culturas, recusadas como fontes originais da experiência simbólica. Mas por que razão as categorias de tempo e espaço entram na discussão acerca do fundamento humanista da história? Em raça e história, Lévi-Strauss, tendo em vista a multiplicidade exorbitante de modos humanos de existência, apresenta o tempo e o espaço como sendo, muito além de formas subjetivas da intuição de objetos, aliás, uma concepção muito mesquinha, não da parte de Lévi-Strauss, da parte de Kant, modalidades concomitantes de experiência da alteridade humana e extra-humana. É que o fator de alteridade varia temporalmente em épocas e espacialmente em ambientes. Relativa, porque relacional, a alteridade é tão mais familiar ou estranha quanto mais próxima ou distante se situa no tempo e no espaço, a depender do ponto de vista, a situação espaço-temporal do grupo de referência. Gradual, contínua e oscilantemente, ou atual, ou seja, contemporâneo, ou ancestral, antepassado, é indígena, nativo ou alienígena, estrangeiro. Tomado a partir dessa explicação, o humanismo transcendental, expressão de Lévi-Strauss, promove a subordinação da alteridade espacial alienígena, diferença máxima, à alteridade temporal indígena, diferença mínima. Isso dá origem a um regime simbólico, enquanto estrutura de mediação entre natureza e cultura, em cujo interior o estrangeiro precisa ser reduzido ao primitivo para ser reconhecido em sua humanidade. Por isso, a subordinação transcendental só pode se consumar com a hegemonia universal de certa humanidade, precisamente a que assim se concebe como universal, a assimilar toda historialidade possível, constituindo um ambiente sociocósmico pretensamente ilimitado, isso que é chamado de história. O antropólogo qualifica essa atitude filosófica antropológica de primitivismo ou falso evolucionismo. Um canibalismo, diz ele, pseudo-científico, com pouco respeito pela integridade das culturas humanas. Atitude estrutural de lógica exponencialmente supressiva, para não dizer destrutiva, a comandar o desenvolvimento histórico da humanidade. E aqui eu cito um trecho de raça-história. Sujeito à dupla tentação de condenar experiências que o ferem afetivamente e de negar diferenças que não compreende intelectualmente, o homem moderno tem se entregado a diversas especulações filosóficas e sociológicas para tentar atingir um ponto intermediário entre tais polos contraditórios, explicando a diversidade da cultura e, ao mesmo tempo, buscando suprimir aquilo que nela lhe parece escandaloso e chocante. Por mais diversas e às vezes estranhas que possam ser, todas essas especulações se reduzem, na verdade, a uma única receita que a expressão falso evolucionismo é certamente a mais apta a caracterizar. De que se trata? Justamente de uma tentativa de suprimir a diversidade das culturas fingindo reconhecê-la plenamente. Por se tratarmos os diferentes estados em que se encontram as sociedades humanas, antigas ou distantes, como estágios ou etapas de um desenvolvimento único, com o mesmo ponto de partida dirigindo-se ao mesmo objetivo, é claro que a diversidade só pode ser aparente. A humanidade torna-se una e idêntica a si mesma, mas essa unidade e identidade só podem realizar-se progressivamente e a variedade das culturas ilustra os momentos de um processo que dissimula uma realidade mais profunda ou adia sua manifestação. Em outros termos, o falso evolucionismo subalterniza a alteridade, determinando-a como derivação, deficiência ou degradação relativas a um ideal normativo que, a pretexto de seu caráter puramente formal, se propõe como absolutamente universal. E aqui eu cito Lévi-Strauss em um pensamento selvagem em uma nota que está no último capítulo. Reduzindo os povos extramodernos ao estado de meios suficientemente bons para satisfazer o seu apetite filosófico, a razão histórica entrega-se a uma espécie de canibalismo intelectual que, aos olhos do etnógrafo, é muito mais revoltante que o outro. Já em Os Três Humanismos, que está na Antropologia Estrutural 2, se não me engano, Lévi-Strauss problematiza o humanismo moderno tomado em suas configurações clássica, colonial e burguesa, imperial, em favor de um humanismo generalizado, diz ele, capaz de permitir a coexistência de diferentes povos humanos entre si e com outras espécies vivas. Eu cito, O humanismo clássico não era restrito apenas quanto ao objeto, mas também em termos de seus beneficiários que compõem a classe privilegiada. O humanismo exótico do século XIX, por sua vez, viu-se ligado aos interesses industriais e comerciais que lhe davam suporte e aos quais devia a própria existência. Depois do humanismo aristocrático do Renascimento e do humanismo burguês do século XIX, a etnologia marca, portanto, para o mundo finito que nosso planeta se tornou, o surgimento de um humanismo duplamente universal. A etnologia, que busca sua inspiração nas sociedades mais humildes e desprezadas, proclama que nada do que é humano pode ser estranho ao homem. E assim funda um humanismo democrático que se opõe aos que o precederam, criados para privilegiados a partir de civilizações privilegiadas. E por mobilizar métodos e técnicas emprestados de outras ciências para fazê-los servir ao conhecimento do homem, ela convoca a reconciliação entre o homem e a natureza em um humanismo generalizado. Para Livestros, em vez de utopia civilizacional, o tal humanismo generalizado, estendido à própria natureza, consiste em uma realidade prática, efetuada pela atitude na qual se coloca a humanidade em seu devido lugar, como ele diz no final de A Origem dos Modos à Mesa. Entre os exaustivos exemplos coligidos em O Pensamento Selvagem, acha-se um mito polinésio de antropogênese que manifesta expressamente essa atitude ancestral antes que transcendental e de ancestralidade extra-humana, ou mais que humana. E aqui eu cito o trecho de uma etnografia que é citada por Lévi-Strauss em O Pensamento Selvagem. Eu cito a citação do Lévi-Strauss. Fogo e água uniram-se e de seu casamento nasceram a terra, os rochedos, as árvores e todo o resto. A ciba, que é um molusco, lutou com o fogo e perdeu. O fogo lutou com os rochedos que venceram. As pedras grandes combateram as pequenas e estas foram vitoriosas. As pedras pequenas lutaram com a relva e a relva obteve a vitória. A relva lutou com as árvores, perdeu e as árvores ganharam. As árvores lutaram com as lianas, que são cipós, perderam e as lianas obtiveram a vitória. As lianas apodreceram, os vermes nelas se multiplicaram e de vermes se transformaram-se em homens. Invertendo a história, ou, invertendo a trajetória do evolucionismo polinésio para chegar ao mesmo resultado, Lévi-Strauss toma por objetivo, em seus próprios termos, dissolver o homem na natureza viva. Dos homens aos vermes, dos vermes aos cipós, dos cipós às árvores, das árvores à relva, da relva às pedrinhas, das pedrinhas aos rochedos, dos rochedos ao fogo, do fogo à ciba e da ciba à água. Não é absurdo imaginar que essa marcha, tida como regressiva pela filosofia da história, corresponda ao que futuramente, hoje, o filósofo indígena Ailton Krenak, chamou de expansão cósmica da subjetividade. Isso está no livro Ideias para Adial, Fim do Mundo, lançado em 2019. Contra a alienação da natureza pela humanidade que pensamos ser, a expressão do Ailton, trata-se de ampliar nosso horizonte espiritual em direção à Terra e ao cosmos. Eu o cito. Fomos, durante muito tempo, embalados com a história de que somos a humanidade. Enquanto isso, enquanto seu lobo não vem, fomos nos alienando desse organismo de que somos parte, a Terra, e passamos a pensar que ele é uma coisa e nós outra, a Terra e a humanidade. Eu não percebo onde tem uma coisa que não seja a natureza. Tudo é natureza. O cosmos é natureza. Tudo em que eu consigo pensar é a natureza. Em vista, então, do mito Polinésio e da sentença cosmológica de Krenak, vamos, então, ao texto principal de Levi-Strauss, o seu manifesto, digamos assim, pela dissolução do homem. É uma longa citação aqui, tá? Mas eu vou fazer porque, enfim, eu acho que esse é um dos textos mais importantes da tradição filosófica ocidental moderna do século XX. Dias Levi-Strauss. Capítulo final do Pensamento Selvagem. O pessoal da filosofia e da história costuma ignorar esse texto, pelo menos na área de filosofia. E não é à toa. No vocabulário de Sartre, definimos-nos, então, como materialista transcendental e como esteta. Materialista transcendental, pois que para nós a razão dialética não é outra coisa que a razão analítica e aquilo sobre o que se fundaria a originalidade absoluta de uma ordem humana. Mas há alguma coisa a mais na razão analítica, sua condição requerida para que ouse empreender a resolução do humano no não humano. Esteta, pois Sartre aplica esse termo a quem pretende estudar os homens como se fossem formigas. Mas além dessa atitude parecermos a de todo atual homem de ciência que é agnóstico, não é absolutamente comprometedora, pois as formigas, com seus formigueiros artificiais, sua vida social e suas mensagens químicas já oferecem uma resistência suficientemente coriácea aos empreendimentos da razão analítica. Aceitamos, pois, o qualificativo de esteta, por acreditar que o objetivo último das ciências humanas não é constituir o homem, mas dissolvê-lo. O valor eminente da etnologia é o de corresponder à primeira etapa de um processo que comporta outras. Para além da diversidade empírica das sociedades humanas, a análise etnográfica pretende atingir invariantes que o presente trabalho mostra estarem situadas, às vezes, nos mais imprevistos pontos. Rousseau o pressentira com sua habitual clarividência. Ele cita Rousseau no ensaio sobre a origem das línguas. Quando se quer estudar os homens, é preciso olhar para perto de si. Mas, para estudar o homem, é preciso aprender a dirigir a vista para longe. É preciso primeiro observar as diferenças para descobrir as propriedades. Não obstante, não seria bastante reabsorver humanidades particulares em uma humanidade geral. Esta primeira empresa insinua outras que Rousseau não teria admitido de bom grado e que cabem às ciências exatas e naturais. Reintegrar a cultura na natureza e, finalmente, a vida no conjunto de suas condições físico-químicas. Daí, Lévi-Strauss abre uma nota aqui, na qual ele diz, a oposição entre natureza e cultura sobre a qual insistimos outrora, e ele se refere às estruturas elementares do parentesco, parece-nos hoje oferecer um valor, sobretudo, metodológico, ele diz. E segue, Mas, a despeito da forma voluntariamente brutal dada a nossa tese, não podemos perder de vista que o verbo dissolver não implica de maneira nenhuma e mesmo exclui a destruição das partes constitutivas do corpo submetidas à ação de um outro corpo. A solução de um sólido num líquido modifica o arranjo das moléculas do primeiro. Ela apresenta também, muitas vezes, um meio eficaz de colocá-las de reserva para recuperá-las segundo a necessidade e para melhor estudar suas propriedades. As reduções que enfocamos só serão, portanto, legítimas e mesmo possíveis sob duas condições, das quais a primeira é não empobrecer os fenômenos submetidos à redução e ter certeza de que se reuniu previamente em torno de cada um tudo o que contribui para sua riqueza e originalidade distintivas, pois de nada serviria empunhar o martelo se fosse para bater ao lado do prego. Em segundo lugar, deve-se estar preparado para ver cada redução perturbar por completo a ideia pré-concebida que se possa fazer do nível qualquer que seja que se tente alcançar. A ideia de uma humanidade geral para a qual a redução etnográfica conduz não terá mais nenhuma relação com aquela que antes se fazia. E no dia em que se chegar a compreender a vida como uma função da matéria inerte, será para descobrir que esta, a matéria supostamente inerte, possui propriedades bem diferentes das que lhe eram atribuídas anteriormente. Portanto, não se poderiam classificar os níveis de redução em superiores e inferiores, pois, ao contrário, eu preciso esperar que, por efeito da redução, o nível tido como superior comunique retroativamente alguma coisa de sua riqueza ao nível inferior ao qual fora reduzido. A explicação científica não consiste na passagem da complexidade à simplicidade, mas na substituição de uma complexidade mais inteligível a uma outra que o era menos. Em nossa perspectiva, ainda Lévi-Strauss, por conseguinte, o eu não se opõe mais ao outro do que o homem se opõe ao mundo. As verdades aprendidas através do homem são do mundo, e elas são importantes por isso. E ele abre mais uma nota, com que se encerra esse trecho que eu selecionei. Isso é mesmo verdadeiro para as verdades matemáticas, a respeito das quais um lógico contemporâneo, não obstante, escreveu. Hoje, quase se pode considerar uma opinião comum dos matemáticos é a ideia de que os enunciados da matemática pura nada exprimem sobre a realidade. Mas os enunciados da matemática pelo menos refletem o funcionamento livre do espírito, ou seja, a atividade das células do córtex cerebral relativamente libertas de qualquer coerção exterior e obedecendo apenas as suas próprias leis. Como o espírito também é uma coisa, o funcionamento dessa coisa nos instrui sobre a natureza das coisas. Mesmo a reflexão pura se resume a uma interiorização do cosmos. De uma forma simbólica, ela ilustra a estrutura do fora. E aí ele cita mais um lógico, uma concepção adversa que ele havia citado antes. A lógica e a logística são ciências empíricas pertencentes mais à etnografia que à psicologia. Então, isso foi o Levi-Strauss. A polêmica de Levi-Strauss com Sartre é bastante expressiva do posicionamento da filosofia ocidental diante do fenômeno etnológico da multiplicidade de culturas e da divergência de mundos. O trecho selecionado começa com a confirmação ressoluta por parte do Levi-Strauss do materialismo estético que Sartre lhe imputa. Como se o antropólogo fosse indiferente à praxis humana, reificando os homens em uma natureza ahistórica. Ou seja, reduzindo a luta de classes por meio da etnologia a um fenômeno, entre aspas, meramente biológico. Para Sartre, Levi-Strauss trataria os homens como formigas. Não obstante as formigas, com sua sociedade e cultura, possuem por si suas próprias histórias. Nisso, elas não devem nada aos homens. A natureza não é menos política nem menos histórica que a cultura. Diante desse fato, a antropologia deve, segundo Levi-Strauss, guiar-se por uma meta paradoxal. Resolução do humano no não humano, dissolução do homem, reintegração da cultura à natureza. Esse objetivo contra-antropológico de Levi-Strauss implica a transformação do sentido opositivo da relação entre natureza e cultura que fora sustentado pelo próprio antropólogo em as estruturas elementares do parentesco. Lá, a oposição adquiriu o sentido de uma descontinuidade substancial a ter lugar exclusivamente na humanidade. Trata-se da proibição do incesto, afirmada como especificidade do parentesco humano e princípio de toda cultura possível. Por sua vez, o valor, sobretudo metodológico, que essa oposição assume em O Pensamento Selvagem indica uma transformação de sentido em função do reconhecimento de outras modalidades de mediação irredutíveis àquele modelo opositivo entre natureza e cultura. Viveiros de Castro comenta esse significado, o significado desse enigmático valor metodológico. E aqui eu cito um trecho do famoso ensaio do Viveiros, os Pronomes Cosmológicos e o Perspectivismo Ameríndio, publicado em 1996 e que simplesmente mudou a história da antropologia. Ele diz, Recombinar, mas para em seguida dessubstancializar, pois as categorias de natureza e cultura no pensamento ameríndio não só subsumem os mesmos conteúdos, como não possuem o mesmo estatuto de seus análogos ocidentais. Elas não designam províncias ontológicas, mas apontam para contextos relacionais, perspectivas móveis, em suma, pontos de vista. O valor, sobretudo metodológico, que Livestros lhe atribuiu é aqui entendido como um valor, sobretudo comparativo. E aqui eu comento o comentário do Viveiros. Trata-se de uma dessubstancialização recombinatória da distinção entre natureza e cultura. Ela deixa de ser oposição entre províncias ontológicas para se tornar diferença entre contextos relacionais, perspectivas móveis, pontos de vista. Ao contrário de domínios realmente separados, natureza e cultura constituem dimensões reciprocamente relacionais de acontecimentos intrinsecamente diferenciais. Nada pode ser dito puramente natural ou cultural em sentido intra ou extra-humano. Tudo é impuro, ou seja, internamente determinado pela diferença dinâmica e instável entre natureza e cultura. E o Viveiros resume essa proposição numa formulação bem sucinta, que é a seguinte, que está na inconstância da alma selvagem. E assim, o que uns chamam de natureza pode bem ser a cultura dos outros. Para Livestros, isso não só exprime o princípio metodológico do olhar distanciado, segundo o qual a verdade do homem reside no sistema de suas diferenças e de suas propriedades comuns, mas significa, sobretudo, que uma tal verdade jamais poderia ser alcançada sequer por aproximação, sem que a cultura seja reintegrada à natureza, isto é, resituando-se a humanidade enquanto estrutura variável de diferenças em um complexo cósmico transestrutural que a excede e atravessa. Não seria bastante, diz Livestros, reabsorver humanidades particulares em uma humanidade geral, porque a humanidade resulta incompreensível se não forem contemplados os seus vínculos constitutivos com o cosmos extra-humano. Ele diz, essa frase tão contundente, mesmo a reflexão pura se resume a uma interiorização do cosmos. O antropólogo salienta que a dissolução não deve ser entendida como destruição da humanidade. O significado do termo é expressamente aurido da física e da química. A solução de um sólido no líquido modifica o arranjo das moléculas do primeiro em vista do enriquecimento do fenômeno. Assim, a ideia de uma humanidade geral para a qual a redução etnográfica conduz não terá mais nenhuma relação com aquela que antes se fazia. Trata-se antes de restabelecer a humanidade, só que transformada. Essa transformação parte da pressuposição de que, em razão de sua complexidade natural, cultural, a humanidade não é inteligível por si mesma. A dissolução do homem deve, pois, ser compreendida como uma transformação da humanidade, não apenas conceitual, mas, sobretudo, social e ambiental. Essa dissolução consiste em um reposicionamento da humanidade no cosmos, de uma posição pseudo-transcendente, a humanidade como rei no terreno do espírito, para uma situação imanente, a humanidade como espécie viva na Terra. Com isso, a antropologia é disposta em função da cosmologia, e a filosofia se dissolve no pensamento selvagem. Como fica o ideal antropológico de humanismo generalizado, estendido à própria natureza diante disso? Será a proposição do humanismo generalizado a de um sistema integralmente humano, sem saída extra-humana? Mas como, então, seria possível conciliar esse humanismo generalizado com a dissolução do homem? Teoricamente, a tarefa não é difícil. O humanismo proposto por Lévi-Strauss se segue como corolário à dissolução do homem, cujo resultado pretende ser justamente uma outra ideia de humanidade, completamente diferente da que se tinha no ponto de partida. Uma humanidade absolutamente inclusiva, porque imanente a todos os viventes, sejam eles, de um ponto de vista específico, humanos ou não. Mas isso significa apenas restituir a uma teoria, por mais relevante que seja, o acordo interno consigo mesma, a sua paz de espírito, digamos assim. Face à catástrofe socioambiental planetária que nos atravessa por todos os lados, isso é quase nada. Soa recalcitrante a proposição de humanismo generalizado, pois a dissolução do homem jamais poderia se consumar em um humanismo de qualquer espécie. Como lemos no final de Tristes Trópicos, o homem não está só no universo. Existência, vida e pensamento prescindem da forma e da matéria humanas para acontecer. Diz Levi-Strauss, lá no final de Tristes Trópicos, o mundo começou sem um homem e terminará sem ele. E ainda bem. Logo, em vez de cumprir-se com o estabelecimento de uma outra ideia de humanidade, o propósito contra-antropológico de dissolução do homem só poderia realizar-se por meio de uma reconfiguração predominantemente anantrópica do ambiente cósmico terrestre. Compreendida não como uma proposição teórica, mas como um acontecimento cósmico, a dissolução em pauta é tão catastrófica quanto regenerativa. Ela é mutacional. Não se trata, portanto, da aniquilação da humanidade como espécie viva, mas de sua inevitável reconfiguração como forma de vida e existência entre inúmeras outras que ainda resistem à destruição antrópica. E aqui eu me lembro de uma passagem, enfim, da conclusão do livro Capitalismo e Colapso Ambiental, de Luiz Marques, professor de História da Unicamp. Enfim, acho que um dos livros a respeito do assunto mais importante publicado não só no Brasil como no mundo nos últimos anos. e após fazer um diagnóstico bastante circunstanciado de todas as dimensões da catástrofe socioambiental, ele conclui dizendo que temos diante de nós a tarefa de empreender uma revolução a qual nenhuma revolução do passado poderia se comparar em termos de dificuldade e, enfim, que é a de fazer a humanidade voltar a caber na biosfera. Como voltar a caber na biosfera? No que se refere à filosofia, visto que há séculos vigora a noção de que a teoria dispõe de um valor intrínseco, valor intrinsecamente humano, é também inevitável que ela tenha o seu centro de gravidade deslocado. Para sua própria continuidade, o espírito filosófico depende de um até agora impossível reacomplamento anímico à biosfera planetária. Se a reflexão pura não é senão uma interiorização do cosmos, a filosofia só adquire valor de espírito, como diz David Kopenhauer, enquanto se destina à saúde, à sanidade, a saúde é comental da terra viva. E agora, concluindo, em uma entrevista de 1983, que é citada como epígrafe pela Emanuele Loé na recente biografia que ela publicou de Levi-Strauss, uma biografia maravilhosa, aliás, em uma entrevista de 1983, Levi-Strauss revela nada menos que o seu desejo espiritual mais profundo. Ele diz, Eu gostaria, nem que fosse uma vez na vida, de ter me comunicado plenamente com um animal. É um objetivo inalcançável. É quase doloroso para mim saber que jamais poderei descobrir do que é composta a matéria e a estrutura do universo. Isso significaria ser capaz de falar com um pássaro. Mas eis a fronteira intransponível. Atravessar tal fronteira seria uma grande felicidade para mim. Se pudessem me arranjar uma boa fada que realizasse um dos meus desejos, é esse que eu escolheria. Trata-se de um desejo de comunicação extra-humana, fundado na convicção de que as espécies vivas guardam consigo a razão última da eficácia simbólica, razão derivada da estrutura material do cosmos. Mas objetivo inalcançável, fronteira intransponível, desejo irrealizável, há quem tenha encontrado a sua boa fada. E é, por exemplo, o caso de Balzac, esse mestre louco de Lévi-Strauss, cujo romance, que faz parte da comédia humana, A Pele de Onagro, eu cito aqui um trecho. Que é o seguinte. Vocês alguma vez já se lançaram na imensidão do espaço e do tempo ao lerem as obras geológicas de Cuvier? Arrebatados por seu gênio, pairaram sobre o abismo sem limites do espaço como suspensos pela mão de um mágico? A alma, ao descobrir de corte em corte, de camada em camada, sob as pedreiras de mão matre ou nos xistos dos rurais, esses animais cujos restos fossilizados pertencem às civilizações antediluvianas, assusta-se de entrever bilhões de anos, milhões de povos que a frágil memória humana, que a indestrutível tradição divina esqueceram, e cujas cinzas acumuladas na superfície do nosso globo formam meio metro de terra que nos dão o pão e as flores. Não é Cuvier o maior poeta do nosso século? Lord Byron reproduziu bem em palavras algumas agitações morais. Mas nosso imortal naturalista reconstruiu mundos com ossos esbranquiçados, reconstruiu como cádimo cidades a partir de dentes, repovoou milhares de florestas e os mistérios da zoologia com alguns fragmentos de ulha, redescobriu populações de gigantes nos pés de um mamute. Essas figuras erguem-se, crescem e povoam as regiões, em harmonia com suas estaturas colossais. Ele é um poeta com números, ele é sublime ao pôr um zero ao lado de um sete. Dá vida ao nada sem pronunciar palavras artificialmente mágicas. Escava uma pedra de gesso, percebe ali uma marca e nos diz, vejam. De repente os mármores se animalizam, a morte se vivifica, o mundo se desenrola. Após inumeráveis dinastias de criaturas gigantescas, após raças de peixes e clãs de moluscos, chega enfim o gênero humano, produto degenerado de modelo grandioso, destruído talvez pelo criador. Animados por seu olhar retrospectivo, esses homens fracos, a pouco nascidos, podem transpor o caos, entoar um hino sem fim e configurar o passado do universo numa espécie de apocalipse retrógadro. Diante dessa assustadora ressurreição, devido à voz de um único homem, a migalha cujo usufruto nos é concedido nesse infinito sem nome, comum a todas as esferas e que chamamos o tempo, esse minuto de vida nos causa dó. Perguntamo-nos, esmagados sobre tantos universos em ruínas, para que servem nossas glórias, nossos ódios, nossos amores e se vale a pena viver para tornarmos um ponto intangível no futuro. Arrancados do presente, estamos mortos até que nosso Criado entre e anuncie-nos. A Senhora Condessa respondeu que espera o Senhor. Essas maravilhas causaram em sua alma, na alma do protagonista, na história, o abatimento que a visão científica das criações desconhecidas produz no filósofo. Ele desejou mais do que nunca morrer e sentou-se numa curu deixando vagar seus olhares pelas fantasmagorias desse panorama do passado. Isso foi Barzac. E podemos ir além. Não houvesse comunicação extra-humana entre espécies e elementos, comunicação sensível e material, o presente histórico-cultural da humanidade seria completamente vazio de sentido. Se nenhuma matéria existisse das coisas, nem loco, nem espaço, nos quais qualquer coisa pudesse ser feita, nunca a chama do amor pela bela Helena de Troia no coração de Alexandre teria se insinuado, nem escondido dos troianos, o lígnio-cavalo inflamaria a pérgamo em parto noturno de gregos. A história é feita de eventos das terras e das regiões, dos locais e dos corpos. A sua substância é integralmente geológica e o seu sentido eminentemente ecológico. De fato, jamais fomos humanos. Que é o título da fala da Juliana. Obrigado pela atenção. Obrigada, Marco, pela exposição extremamente instigante. Eu faço uma rápida apresentação da Juliana e depois eu abro para as perguntas. Professora Juliana Fausto de Souza Coutinho é professora visitante da graduação e do PPG de Filosofia aqui da UFPR, é pós-doutoranda PNPD desse mesmo programa, possui graduação em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Letras pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e doutorado em Filosofia pela PUC do Rio de Janeiro. Desenvolve pesquisa na área de Filosofia, a questão ambiental, com ênfase na relação dos animais outros que humanos com a política, na área de estudos feministas, com ênfase em epistemologias feministas, nos conceitos de mulheres, natureza, monstruosidade. Tem interesse em temas relacionados ao antropoceno, animais, ecofeminismo, gênero, cinema e literatura. É pesquisadora do Espécies, Núcleo de Antropologia Especulativa da UFPR. E além de ser autora de inúmeros artigos, capítulos de livros sobre temas relacionados ao antropoceno, animais, ecofeminismo, é autora da obra A Cosmopolítica dos Animais, que foi publicada pela N1 Edições em 2020. Juliana, e ela acabou também de traduzir o livro da dona Horaway, When Species Meet, quando as espécies se encontram, que acabou de sair também pela UBU. A Juliana vai falar sobre Horaway e o conceito de espécie, jamais fomos humanos. Jesus, te passo a palavra. Boa noite a todo mundo. Muito obrigada, Poliana. Queria começar também agradecendo a Poliana e ao Mauro pelo convite. Agradecer a todo mundo que está aqui também. E pedir desculpa por não ter podido estar presente ontem e hoje mais cedo, mas, enfim, por um motivo de força maior. E dizer que o Marco me coloca em maus lençóis, porque ele escreve esse texto, ele apresenta esse texto super elaborado e urdido, e o que eu vou fazer não é nada disso. O que eu vou fazer é uma coisa mais, inclusive, performática. Então, vocês, peço paciência a todo mundo. Mas é o que foi possível nesses tempos estranhos. Vocês já estão rindo de mim? Estão, né? Claro que estão. Eu sou meio cega, então vou ficar tirando e botando o óculos para poder ler. É complicado. Mas, enfim... Eu tenho que botar ele na punha, porque eu não enxergo... Esse óculos é o seguinte, eu sou muito miopia, eu tenho seis graus e meio de miopia, então não vejo nada de longe. Mas aí, quando eu boto o óculos, aí eu não vejo de perto, aí eu tenho que fazer assim. Aí o oftalmologista já me falou, ah, você devia... não quer fazer uma lente multifocal, mas eu não vou fazer, porque uma amiga minha fez, e ela não conseguia encontrar onde estava, sabe? Cada pedaço do óculos, ela ficava igual uma louca, coitada. Então, eu não vou fazer isso, eu prefiro ficar colocando e tirando. Bom, ainda mais com o microfone na mão, é complicado, mas eu vou tentar. Então, comecemos. Na quarta-feira dessa semana, dia 13 de setembro, Jean-Luc Godard nos deixou aos 91 anos. O encontro com a obra de Godard foi profundamente marcante para... Vocês já viram que já não começou a raro, mas vai chegar lá. O encontro com a obra de Godard foi profundamente marcante para mim, transformador. Como haveria de acontecer com raros autores e autoras em diferentes meios no decurso de minha vida, não se tratou apenas de me deparar com realizações maravilhosas, no seu caso, filmes, mas de algo mais profundo. Tratou-se de uma experiência que mudou o sentido mesmo do que era o cinema para mim, e que modificou o mundo, porque inventou em mim uma outra sensibilidade. Em 2014, ele fez seu penúltimo longa, um filme em 3D chamado A Deusa Linguagem, que não é exagero afirmar, tem como protagonista a cadela Roxy Mieville, uma mistura de boiadeiro de apanzel com pincher. No pôster, a silhueta de Roxy, diante do crepúsculo, à beira do lago Genebra, a parte sul do lago Le Mans, as patas levemente submersas, o rosto observando algo no horizonte. As últimas imagens do filme também são suas. Roxy afastando-se da câmera, adentrando um bosque com vagar. Roxy saindo do bosque, ou penetrando nele ainda mais profundamente, correndo em direção à câmera, em direção a Godard? Sabemos que a maioria, ou todas as suas cenas, foram filmadas pelo diretor quando ambos saiam para passear. A palavra espécie, lembra a dona Haraway, vem do verbo latino espécere, ou spequere. Eu vou falar com C, eu não entendo essas coisas de pronúncia. Espécies é composta por seu participio passado, combinado com o sufixo ias, que forma substantivos, abstratos, onde seus sentidos, visão, forma, aspecto, aparência, olhar, e figurativamente, aparição, reputação, tipo, etc. Haraway diz ainda que espécere está sempre ansiando e olhando em direção a reespécere, verbo formado pela introdução do prefixo re, que quer dizer olhar de volta, olhar em torno, devolver o olhar, considerar, respeitar. Uma cadela, canes familiares, espécie descrita e nomeada por Lineu na décima edição do Sistema Natura em 1758. Uma cadela, Roxy Mieville, companheira de Godard, e Anne-Marie Mieville, que também foi companheira de Godard por mais de 40 anos, passeando, através das estações do ano, à beira do lago Genebra, em meados dos anos 2010. Na outra ponta dessa relação, que nos aparece sem coleira, escondido por uma câmera, que não rouba a imagem, mas é o olhar que reciproca, homo sapiens, companheiro, Godard. Enquanto as espécies se encontram, Dona Harway valoriza uma frase do escritor Ian Wedge a respeito de seu cão Vincent, uma observação que surge a propósito de passeios. E eu cito o Ian Wedge, citado pela Harway. Uma das coisas boas sobre a profunda diferença do cão é que ele amplia o alcance do que é misterioso no mundo. Ele enriquece minha ignorância. Eu espero que a Roxy tenha enriquecido a ignorância do Godard. Sabemos, desde Darwin, pelo menos, da dificuldade de se definir o que é uma espécie. Ainda hoje, a filosofia da biologia se debate em torno do que é conhecido pelo, entre aspas, o problema das espécies. E nem mesmo os biólogos possuem uma definição técnica e incontroversa do termo. Como explica o zoológico Alexandre Aleixo em artigo, e eu cito, contribui bastante para isso a natureza temporal contínua do processo de especiação, que em muitas circunstâncias dificulta ou mesmo impede a delimitação de unidades totalmente discretas a serem rotuladas como espécies, independente do critério adotado. Fim de citação. Isto é, se as populações ou metapopulações estão em constante processo de variação, ou se só há variações, quais os critérios ótimos para a estabilização de um grupo como espécie ou subespécie? Meu propósito aqui não é apontar uma saída ao problema das espécies, muito menos propor uma nova definição, tarefa para a qual sou altamente desqualificada. Como o título de minha fala informa, pretendo apenas meter a questão da espécie no pensamento multiespécie de Dona Haraway. Eu poderia começar com uma aparição, um espectro, mais uma palavra que vem de espécie, ronda o pensamento multiespécie, o espectro da espécie. Uma afirmação inteiramente tautológica à primeira vista, mas que contém sua dose de dificuldade. Afinal, embora seja de sua natureza se mostrar, nem as espécies nem os espectros parecem se deixar capturar. E agora o que eu vou fazer, por isso que eu falei que eu preciso da paciência de vocês, é propor um exercício godardiano. O Godard, que famosamente dizia que não lia livros até o fim, e que dizia que cinema era montagem, que foi isso que os cinestras do cinema mudo descobriram, foi a grande invenção do cinema mudo, e que adorava uma colagem, o Godard é propor um exercício godardiano, que é fazer o seguinte, eu vou propor uma montagem com o livro da Dona Haraway, e eu vou ler três trechos que eu acho que são fundamentais para se entender a questão de espécie, e eu não vou comentar. Eu vou ler um trecho do meio, um trecho do final, um trecho do começo, um trecho do final e um trecho do meio, e eu espero que isso cause um efeito. E depois a gente pode conversar sobre isso. Tá certo? Três trechos em que ela fala sobre o que é espécie. O primeiro é o mais... Vou tirar o óculos agora, porque senão é impossível. O primeiro é o mais direto. Tem uma explicação à ordem, claro. O primeiro é o mais direto, é quando ela vai dizer, realmente vai tentar dizer o que espécie significa para ela e significa uma miríade de coisas. Então, ela vai dizer assim... Espécie, como todas as palavras antigas e importantes, é igualmente promíscua, mas no registro visual e não no gustatório. Porque antes ela estava falando sobre companhia. E companhia tem a ver com companis, com pão, como dividir o pão. O latim spécere está na raiz das coisas aqui, com seus sentidos de olhar e observar. Na lógica, espécie se refere a uma impressão mental ou ideia, reforçando a noção de que pensar e ver são clones. Referindo-se tanto ao implacavelmente específico ou particular, quanto a uma classe de indivíduos com as mesmas características, espécie contém seu próprio oposto na forma mais promissora ou especial. Debates sobre se espécies são entidades orgânicas terrestres ou conveniências taxonômicas são coextensivos ao discurso que chamamos de biologia, ao problema das espécies. Porque faz parte do problema... Eu falei que não ia comentar, mas já estou comentando. Faz parte do problema das espécies, saber se as espécies existem naturalmente ou se são uma invenção. Espécie diz respeito à dança que une parentes e tipo. A capacidade de entrecruzar-se reprodutivamente, porque essa é uma definição básica de espécie e rústica. é uma população que pode se reproduzir. A capacidade de entrecruzar-se reprodutivamente é o requisito rústico para membros da mesma espécie biológica. Todos aqueles... O grande problema dessa definição é que você tem uma... Existem, por exemplo, espécies que não fazem reprodução sexuada e existem espécies que fazem troca lateral de genética. Então, já estraga essa definição. clássica de espécie como uma população que consegue se reproduzir. Todos aqueles trocadores laterais de genes, como as bactérias, nunca fizeram espécies muito boas. Além disso, as transferências de genes mediadas biotecnologicamente refazem parentes e tipos em taxas e em padrões sem precedentes na Terra, gerando comensais à mesa que não sabem como comer bem e que, segundo o meu juízo, frequentemente não deveriam sequer ser convidados a se sentar juntos. O que está em jogo é quais espécies companheiras viverão e morrerão, quais devem viver e morrer e como. A palavra espécie também estrutura os discursos conservacionistas e ambientais, com suas espécies ameaçadas, que funcionam simultaneamente para dar valor e evocar a morte e a extinção, de modo parecido com as representações coloniais do indígena, sempre em processo de desaparecimento. O laço discursivo entre o colonizado, o escravizado, o não cidadão e o animal, todos reduzidos a um tipo, todos outros do homem racional, todos essenciais à sua iluminada constituição, está no coração do racismo e floresce letalmente nas entranhas do humanismo. Tecida dentro desse laço, em todas as categorias, está a suposta responsabilidade autodefinidora da mulher em relação à espécie, pois essa fêmea singular e tipológica é reduzida à sua função reprodutiva. Fecunda, ela já é fora do território iluminado do homem, mesmo que seja seu conduíte. A rotulagem do homem afro-americano nos Estados Unidos como uma espécie ameaçada torna palpável a contínua animalização que alimenta tanto a racialização liberal quanto a conservadora. Espécie fede a raça e sexo. Quando e onde as espécies se encontrarem, essa herança deverá ser desatada, sendo então necessário atar melhores laços de espécies companheiras no interior das diferenças e através dessas. Ao afrouxar as garras das analogias que se manifestam no colapso de todos os outros do homem uns nos outros, as espécies companheiras devem, em troca, aprender a viver interseccionalmente. De família católica, cresci sabendo que a presença real estava presente em ambas as espécies, a forma visível do pão e do vinho. Signo e carne, visão e comida nunca mais se separaram para mim depois de ter visto e comido aquela refeição encorpada. A semiótica secular jamais se nutriu tão bem nem causou tanta indigestão. Esse fato me preparou para aprender que espécie está relacionada à especiaria. Na época das cruzadas, as especiarias, com seu sabor especial, valiam ouro na Europa. A espécie muitas vezes quer dizer a raça humana, a menos que se esteja em sintonia com a ficção científica onde as espécies abundam. Seria um erro presumir coisas demais sobre espécies antes de encontrá-las. Finalmente chegamos à cunhagem de moedas, a espécie estampada na forma e no tipo adequados. Assim como companhia, espécie significa e encarna riqueza. Lembro-me de Marx tratando do tema do ouro, alerta para toda sua sujeira e brilho. Devolver o olhar dessa maneira nos leva a ver de novo, a respessere, ao ato do respeito. Terem autoestima, responder, reciprocar o olhar, notar, prestar atenção, ter consideração cordial, apreciar. Tudo isso está ligado à saudação polida, à constituição da polis, onde e quando as espécies se encontram. Amarrar companheiro e espécie juntos no encontro, no olhar e no respeito é entrar no mundo do devircom, onde o que está em jogo é exatamente quem e o que são. Em Margens Indomáveis, cogumelos como espécies companheiras, Anna Tsing escreve que, e ela cita, a natureza humana é uma relação entre espécies. Fim de citação. Essa compreensão, na linguagem de Paul Preciado, promete uma autre mondialisation, que não é uma globalização, é um outro tipo de feitura de mundo. A interdependência das espécies é a regra do jogo na modificação na Terra, um jogo que exige resposta e respeito. É o jogo das espécies companheiras que aprendem a prestar atenção. Pouco fica de fora do jogo requerido. Certamente não as tecnologias, o comércio, os organismos, as paisagens, os povos e as práticas. Não sou uma pós-humanista. Sou quem devenho com espécies companheiras que me fazem e com quem faço uma confusão de categorias na criação de parentes e tipos. Comensais queer em jogos mortais, de fato. Segundo momento. Preciso de Stangerz, aqui, por sua leitura da noção de Whitehead de proposição. Em seu artigo intitulado O relato de Whitehead sobre o sexto dia, Stangerz escreve, e ela cita Stangerz, As proposições são membros da pequena lista metafísica do que se pode dizer que existe, do que é exigido pela descrição de entidades atuais como tais. O vir à existência de novas proposições pode precisar, e de fato precisa, de um ambiente social, mas não será explicado em termos sociais. O evento dessa vinda à existência marca a abertura de uma gama completa de novas possibilidades divergentes para devir, e, como tal, geralmente significa uma ruptura na continuidade, o que pode ser chamado de agitação social. Fim de citação. Arrisco essa excursão à filosofia do processo especulativo e ao vocabulário de Whitehead, essa outra brincadeira com estranhos, no mesmo espírito que abordo o treinamento com meus parceiros na zona de contato do agility. Agility é um esporte jogado entre cães e humanos, é um esporte que ela pratica com seus cães, nesse momento aqui do livro, com dois cães, Roland, uma mistura de pastor australiano com Show Show, e Cayenne Pepper, que é a cadela principal. Estanguers diz que o papel... Cadela principal nas competições de agility. Estanguers diz que o papel conceitual dos termos técnicos de Whitehead e Jazz, a citação, salto imaginativo produzido por sua articulação. Seu significado não pode ser elucidado de imediato, assim como um animal não pode ser abordado de imediato. Em ambos os casos, é preciso desacelerar e aprender o que eles exigem e como se comportam. Fim de citação. É um caso de polidez conceitual, de cosmopolítica, esse aprendizado de brincar com estranhos. Eu disse que brincar propõe... Já erraram, né? Eu disse que brincar propõe e argumentei que as pessoas devem aprender a conhecer cães como estranhos, como outros significativos, de modo que ambos possam aprender a semiose corpórea da confiança entre espécies e adentrar o aberto de arriscar algo novo. O agility é um esporte comum... Esse aberto não é o aberto heideggeriano, não. O aberto é o emaranhado multiespécies. É uma suspensão temporal do emaranhado quando se está numa relação multiespécies. que as pessoas devem aprender a conhecer cães como estranhos, como outros significativos, de modo que ambos possam aprender a semiose corpórea da confiança entre espécies e adentrar o aberto de arriscar algo novo. O agility é um esporte comum ou um jogo no qual a dança sincopada de regra e invenção é a coreografia que remodela os jogadores. Sei que o Whitehead não tinha em mente as corridas canino-humanas de agility quando elaborou o seu sentido de proposição. Mas Stangerch é mais promissoramente promíscuo em seu amor ao trabalho especulativo e a brincadeira das proposições. Especulação e especulativo também vêm de espécie. Encorajada por Stangerch, sugiro que uma boa corrida em agility é um modo de coerência, uma concrescência de preensões... São termos Whiteheadianos. Um modo de coerência, uma concrescência de preensões e um evento de revelação profunda. Tudo nos termos de Whitehead. Para Whitehead, coerência significa interpretar em conjunto o que fora visto em termos mutuamente contraditórios. Stangerch os cita, e eu cito a Stangerch os citando, no devir de uma entidade atual, a unidade potencial de muitas entidades em diversidade disjuntiva adquire a unidade real de uma entidade verdadeira. Fim de citação. Uma entidade alcançada, de fato, está fora do tempo. Ela excede o tempo em algo que chamarei de pura alegria daquela união de diferentes corpos em movimento de comodelação. Aquele dar-se conta que faz com que cada parceiro seja mais que um, mas menos que dois. Uma entidade real aumenta a multiplicidade do mundo. Citação. Os muitos se tornaram um e são aumentados em um. Fim de citação. Isso é indução recíproca verdadeira. Citação. O devir não é para ser demonstrado, é uma questão de pura revelação. Em contraste, a questão de como uma entidade devem é aquela para a qual uma exigência de coerência pode ser colocada positivamente em funcionamento. Fim de citação. Razões, experimentos, treino duro, cometer erros interessantes, objetividade, causas, método, sociologia e psicologia, consequências. Aqui é onde essas coisas adquirem seu sentido. Os seres humanos e outros organismos precisam da prática carnal da razão, precisam de razões, precisam de técnica. Mas, a menos que sejam delirantes, e muitos o são, o que as pessoas e outros organismos não têm, exceto em um sentido muito especial em provas matemáticas e lógicas, são razões transcendentes suficientes. O aberto chama. A próxima proposição especulativa atrai. O mundo não está terminado. A mente-corpo não é um exercício computacional gigante, mas um risco em jogo. É o que aprendi como bióloga. É o que aprendi novamente nas zonas de contato de agility. que são os brinquedos. Porque, no agility, os cães têm um humano, que é o condutor, e os cães têm que correr um percurso que têm túnel, rampa, gangorra. Então, tem essa parte que são as zonas de contato, que é onde os cães têm que ir e botar as duas patinhas. E o problema todo desse capítulo é que a Cayenne, a cachorra dela, não botava de jeito nenhum as patinhas. Enfim. É o que aprendi novamente nas zonas de contato de agility. As pessoas não devem explicar por tautologia aquelas histórias de função implacável o que precisa ser compreendido ou seja revelado. Acho que Stangerz concorda comigo que a mesma coisa se aplica interespecificamente. Se reconhecemos a tolice do excepcionalismo humano, então sabemos que devir é sempre devir com, em uma zona de contato onde o resultado, onde o que está no mundo está em jogo. E ela cita Stangerz. Para Whitehead, as experiências que vêm a importar no sexto dia são aquelas que podem estar associadas ao intenso sentimento de possibilidades alternativas não realizadas. Stangerz insiste que a filosofia almeja a revelação transformadora e que a eficácia das proposições não se limita aos seres humanos. Mais uma citação. As proposições não devem ser confundidas com sentenças linguísticas. A eficácia das proposições não se restringe às criaturas do sexto dia. Proposições são necessárias a fim de dar suas razões irredutíveis à possibilidade do tipo de ruptura na continuidade social que podemos observar quando até mesmo ostras ou árvores parecem esquecer da sobrevivência. Fim de citação. Uma proposição diz respeito a algo que ainda não é. Uma proposição é uma aventura social atraída por ideais não realizados, chamados de abstrações, e habilitada pelo risco do que Stangerz e Whitehead chamam de errância, que Bateson chamou de bagunça, e que o Ed e eu sugerimos ser o risco da brincadeira. Isso é teoria queer, de fato. Fora da teleologia da reprodução e fora de categorias. Ou seja, fora do tópico, fora do topos, o lugar próprio, para dentro do tropo, ao desviar-se e assim criar novos sentidos. Deus definitivamente não é queer. O sexto dia da criação no Gênesis, 1, 24 e 31, é quando ele, solicitamente falando a língua do leitor ou leitora, disse, e eu cito, que a terra produza criaturas vivas de acordo com seus tipos. E Deus fez os animais da terra de acordo com seus tipos, e o gado de acordo com seus tipos, e tudo que rasteja sobre o chão de acordo com seu tipo. E Deus viu que era bom. Fim de citação. Um pouco superconcentrado em manter os tipos distintos, Deus, então, foi fazer o homem, macho e fêmea, a sua própria imagem, e dar-lhes um domínio excessivo, bem como o comando de multiplicar-se para além de todos os limites da partilha da terra. Penso que o sexto dia é quando, logo no primeiro capítulo do monoteísmo judaico-cristão, o problema do parentesco conjunto imundano das criaturas versus o excepcionalismo humano é colocado de forma nítida. O islã não se saiu melhor nessa questão. Temos pluralidade de tipos, mas singularidade de relacionamento, isto é, domínio humano sob o domínio de Deus. Tudo é comida para o homem. O homem é comida somente para si mesmo e para seu Deus. Nesse banquete não há espécies companheiras, nem intercategorias comensais. Não há indigestão salutar, apenas o cultivo e a criação animal licenciados de toda a terra como estoque para uso humano. As pós-humanidades, acho que essa é uma outra palavra para depois do monoteísmo, exigem outro tipo de aberto. Prestem atenção, já é tempo. E, finalmente... Em discursos e escritos recentes sobre espécies companheiras, tentei viver dentro das muitas conotações de olhar, respeito, consideração mútua, devolução do olhar, apresentação, encontro óptico-áptico. Esse encontro óptico-áptico... O óptico-áptico também tem uma... Ele também se chama dedólios, fingery eyes, dedólios. O óptico é uma espécie de... É um olhar tátil. A ideia de um olhar tátil. E tem diversas criaturas marinhas que desenvolvem esse olhar tátil. Então, a ideia de um tipo de olhar tátil. Então, a Harui fala muito aqui nesse encontro óptico-áptico. Espécies e respeito estão em contato óptico-áptico, afetivo-cognitivo. Estão à mesa juntos. Comensais, companheiros, em companhia, com panes. Eu também amo o oxímoro inerente à espécie. Sempre tipológico e implacavelmente particular. Sempre ligado à espécie e ansiando por, olhando na direção de respécie. Espécie inclui animais e humanos como categorias e muito além disso. E não seria aconselhável presumir quais categorias estão em jogo, moldando umas às outras na carne e na lógica em encontros constitutivos. Em todos esses sentidos, vejo o olhar que estou tentando pensar e sentir como parte de algo que não é próprio nem do humanismo, nem do pós-humanismo. Espécies companheiras que se comoldam até o fim, em toda sorte de temporalidades e corporeidades, são uma expressão desajeitada para um não-humanismo no qual espécies de todas as variedades estão em questão. Para mim, mesmo quando falamos apenas de pessoas, as separações de categoria, animal, humano, vivo, não vivo, se desgastam no tipo de encontro que vale a pena olhar. O olhar ético sobre o qual estou tentando falar e escrever pode ser experimentado através de muitos tipos de diferenças de espécie. A parte adorável é que nós podemos saber apenas olhando e devolvendo o olhar. Respessere. Nos últimos anos, tenho escrito sob o signo das espécies companheiras, talvez em parte para ajustar o senso de meus colegas a respeito da ideia do comportamento adequado das espécies. Eles têm sido notavelmente pacientes. De fato, compreendem que espécies companheiras não significa animais pequeninos tratados como crianças com pelagens, ou barbatanas, ou penas, nas sociedades imperiais tardias. Espécies companheiras são uma categoria permanentemente indecidível, uma categoria em questão, que insiste na relação como a menor unidade do ser e de análise. Por espécie, quero dizer, graças à teoria do realismo agencial e da intração de carimbarade, um tipo intraôntico e intralúdico que não predetermina o estatuto da espécie como artefato, máquina, paisagem, organismo, ser humano. Singulares e plurais, as espécies ressoam com os tons dos tipos lógicos, do inexoravelmente específico, da moeda cunhada, da presença real na Eucaristia católica, dos tipos darwinianos, dos alienígenas da ficção científica e de muito mais. Espécies como o corpo são internamente oximorônicas, cheias de seus outros próprios, cheias de comensais e de companheiros. Cada espécie é uma multidão, multiespécies. O excepcionalismo humano é o que as espécies companheiras não podem tolerar. Diante das espécies companheiras, o excepcionalismo humano se mostra como o espectro que amaldiçoa o corpo à ilusão, à reprodução do mesmo, ao incesto, e assim torna a rememoração ou remembração, rememoração como remembração, impossível. Sob o signo material semiótico das espécies companheiras, interesso-me pelo ôntico e pelo lúdico da alteridade significativa. Na contínua produção dos parceiros, através da própria produção, na produção de vidas corporais no jogo, os parceiros não pré-existem à sua relação. Parceiros são precisamente o que provém do inter- e intra-relacionamento do ser carnal, significativo, semiótico, material. Essa é a coreografia ontológica sobre a qual Cheris Thompson escreve. Estou contando uma história cíclica de figuração ôntica, de corpos em feitura, de um jogo em que os comensais não são todos humanos. Esse é um capítulo em que ela está falando a respeito do pai dela. Ela está falando como filha. E eu vou terminar assim. Na verdade, talvez esse seja o conhecimento da filha. E ela está falando como filha. Enfim, de todo modo, também é o conhecimento da filha. Na verdade, talvez esse seja o conhecimento da filha que se torna possível pelo tipo de olhar a respeito dado por seu pai. O conhecimento de que jamais fomos humanos e, portanto, não fomos capturados pela armadilha ciclópica de mente e matéria, ação e paixão, ator e instrumento. Como nunca fomos o humano do filósofo, somos corpos relacionados em traçados ônticos e lúdicos. É isso. Obrigada. Obrigada, Juliana. Eu abro então para questões, observações. Quer começar? Vou começar então. Bom, eu queria imensamente agradecer a presença de vocês dois e as belíssimas exposições. É uma alegria tê-los aqui nesse evento que a Poliana pensou e gentilmente me convidou para participar com ela. Eu queria perguntar para o Marco Antônio essa questão desse humanismo generalizado do Lévi-Strauss. Você recortou ali no Pensamento Selvagem e, inevitavelmente, veio, como um rousseauista, como um leitor de Rousseau que eu sou, veio o texto também de 1962, a conferência. Eu queria... Porque nessa conferência o Lévi-Strauss fala de um humanismo outro, para além do ser humano. Quer dizer, uma tentativa... primeiro ele pinta essa ideia de ciclo maldito, de exclusão em exclusão, cada vez excluindo mais. Começa com especismo, termina com etnocentrismo, com racismo e outras formas derivadas de exclusão. Eu não lembro muito bem o termo que ele usa ali, mas eu acho que ele fala em um humanismo outro mesmo. E aí, no Pensamento Selvagem, esse humanismo generalizado, para além da espécie humana, para além do ser humano, a vida. Ele está dizendo ali que o Rousseau, ele é o fundador da etnologia, não porque ele... porque ele clama as pessoas a viajarem, mas, sobretudo, porque ele reconhece uma anterioridade da vida e não da espécie humana. Eu queria saber se... ali no Pensamento Selvagem é um pouco por aí também. É só esse comentário mesmo. Obrigado. Pronto. Está ligado? Obrigado pela questão, Mauro. O tema do humanismo é bem problemático se a gente levar em conta a obra do Lévi-Strauss como um todo. Eu nem poderia discorrer sobre isso porque me falta estudo para propor um argumento pelo qual poderia sistematizar minimamente essa problemática do humanismo através da obra do Lévi-Strauss. Mas como se passa com a maioria das questões de Lévi-Strauss, me parece, que a posição dele é... está numa constante tensão consigo mesmo. a depender do texto, por mais próximos do tempo que os textos sejam, enfim, o pensamento se volta a extremos que não se harmonizam, ou pelo menos não facilmente. De fato, nesse breve ensaio Os Três Humanismos, que está na Antropologia Estrutural 2 e que faz parte de um capítulo chamado Respostas a Enquetes. Se não me engano, é do final dos anos 50, quando ele fala dos três humanismos e faz a proposta do humanismo generalizado. O ensaio sobre Rousseau é de 1962, aquela conferência maravilhosa. Eu não me lembro, no ensaio, nessa conferência, se ele emprega o termo humanismo em algum sentido positivo. Porque eu me lembro daquela passagem bem famosa, que está mais para o final, essa que você mencionou, em que ele descreve o ciclo maldito da modernidade, que ao mesmo tempo é uma máquina especista e racista, ao mesmo tempo. Ele fala ali de um humanismo corrompido de nascença por ter feito do amor próprio seu princípio e sua noção. Enfim, agora eu não me lembro se tem alguma passagem em que o humanismo tem um valor positivo ali, o termo mesmo. no pensamento selvagem, aí é um texto que está mais fresco na minha cabeça. Eu acho que, pelo menos em termos expressos, a posição com respeito ao humanismo é... e isso pode parecer paradoxal para um antropólogo, mas ela é negativa. Porque o humanismo é alvo de problematização, e sob a forma mais sutil e perversa dele, que é o humanismo transcendental da filosofia da história, porque é a que causa mais estrago, talvez assim. E no mesmo contexto, é o capítulo final do pensamento selvagem, o que a proposição ali não é a do humanismo generalizado, é a da dissolução do homem. Então, eu estava tentando refletir nesse breve ensaio, de maneira bem parcial, sobre como articular de maneira significativa no pensamento de Lévi-Strauss essas duas proposições, a do humanismo generalizado e a da dissolução do homem. Como eu procurei argumentar, de um ponto de vista teórico, inter-sistemático, até não é difícil, se a gente pensar que a dissolução do homem, tal como explicado pelo Lévi-Strauss, deve conduzir a uma outra ideia de humanidade, com base na qual, presumivelmente, a proposta de humanismo generalizado se coloca com sentido, enfim. E aí a gente concilia as coisas. Mas, como eu disse no texto, eu acho isso muito pouco, assim. Tudo bem, aí a gente faz com que, para nosso próprio conforto, que o espírito de Lévi-Strauss fique em paz consigo mesmo. Enquanto isso, o monstro humano continua devorando o planeta, sem limites, assim. Então, eu, trazendo para hoje, ousando trazer para hoje essa problemática de Lévi-Strauss, tentando colocá-la sob a perspectiva de toda a discussão em torno ao antropoceno, a discussão em torno à catástrofe social, ambiental, planetária, consignada no título antropoceno, eu acho que... eu tenho muita dificuldade para entender como essa empresa contra-antropológica de dissolução do homem possa se consumar num humanismo de qualquer natureza. Assim, não me entra na cabeça que a dissolução do homem, que ela possa resultar numa outra ideia de humanidade, por mais diferente que ela seja em relação àquela que se tinha no ponto de partida. E, assim, eu acho que... porque o Lévi-Strauss fala que é preciso ir além de Rousseau, não se limitando à ideia de uma humanidade geral. E ir além significa reintegrar a cultura à natureza. Talvez a gente tenha que ousar ir além de Lévi-Strauss e pensar que a proposta da dissolução do homem, consequentemente levada, e não exatamente por nós, porque eu acho que ele não está falando... isso não é só um... isso é uma operação teórica, isso é um acontecimento, e está sucedendo, a despeito do que a gente pense, do que a gente queira, enfim. a forma homem, ela está se dissolvendo, se estilhaçando, irreversivelmente. Então, eu acho que... Enfim, isso é só especulação mesmo, só palpite, chute mesmo, mas... eu acho que a dissolução essa, como acontecimento, ela não é compatível com... assim, com nenhuma forma de humanismo. o que os humanos temos nos tornados, nos tornaremos, não sei. Eu só sei que... ou me parece assim que... a depender do que a gente toma como critério a... definir como humano, a... assim, a... a unidade específica, ela está quebrada, ela está... por exemplo, faz muito sentido para mim, é... me parece, assim, que... se a gente toma como critério a relação com a Terra, né... pensando até no sentido etimológico do termo, né... humanidade, né... se o critério é a relação com a Terra, então, é... é... assim... é... é... não somos humanos, uma vez que vivemos num mundo sem Terra e sem Céu, né... é... e já há um bom tempo, né... e isso num sentido bem negativo, né... mas, enfim, não sei mais o que dizer, senão ficar especulando assim, meio no... no vazio... é uma questão, né... não tenho isso resolvido de jeito nenhum... não sei como... enfim... é... é... e não... é... né... assim, é... o que... o que nós temos é o... o monstro no final... do filme, né... não necessariamente... fala aí, então... imagina... obrigado a você... tá aberto aí, pessoal... eu me inscrevo também pra fazer uma questão... essa imagem que você acabou de falar... me veio a imagem que a gente tava vendo na aula de Lucrécio... quando o Hátice se junta à Terra... e parece que, pra você voltar à Terra, você precisa passar por um processo de... de masculinização, né... que ele... é masculinização, sabe... e essa imagem, assim, veio... na minha cabeça sobre isso... não... só um comentário... é... bem, ali é um contexto... a gente tava falando de um mito, né... sim... é... uma... que é aludido indiretamente ali no... não tão indiretamente no texto de Lucrécio, mas, assim... é... é... eu acho que... ali tem um rito de... se for pra usar os termos de Livestros, é um rito de... de autodissolução, né... por via da emasculação, né... e isso envolve um devir planta, né... que a arte se torna um pinheiro, né... e aí se une de corpo e alma com a Terra, né... é... mas eu acho que... é... isso é... enfim... é... tá muito longe do nosso horizonte, né... num certo sentido... a não ser se a gente pensar, assim, que... a gente até... até procurou interpretar desse modo, né... que o mito de Ates e Sibeli como um mito de... de transição... de gênero, né... de gênero de corpo... e faz parte da... da dissolução do... do... e... 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 acho que daí nesse sentido sim, né... não sei se é isso que você estava pensando, né... então... aí sim, eu acho que... que é... e é uma metamorfose bem concreta e... 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 e que está se dando com toda a força, né... e isso é... é extraordinário, né... porque... o homem a gente sabe o que que é, né... enfim... é... um... um representante monstruoso está lá... é... usurpando o cargo da presidência da República, né... enfim... é... 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 pela... pela... pela exposição dos professores... são duas perguntas... uma primeira para o professor Marco... é... 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 se isso não pode conduzir à... As discussões do transumanismo. É isso. Posso fazer a segunda pergunta, já direto? Para a Juliana, muitos têm se falado, já têm estudado, da espectrologia aqui na América Latina, desde o Luduén, do Arcila, da Juliana Martinez, e, normalmente, quando se trabalha esses estudos, eles falam de uma volta, do fantasma, como sempre uma volta, um retorno. Em que sentido, e se é possível isso, não sei, não li ainda especificamente esse texto da Haraway, mas em que sentido o conceito de espécie se aproxima disso? Se se aproxima também. Obrigado. Bem, eu citei o Viveiros de Castro no texto, mas era muito mais ele comentando, dando comentário dele a Levi-Strauss, do que como um autor de referência. mas a pergunta se coloca, claro. Olha, uma indagação bem interessante, porque isso que, em antropologia, se tem chamado de virada ontológica, e com o que, com a qual o Viveiros de Castro não se identifica pacificamente, a despeito do fato de o nome dele ser vinculado a isso quase sempre, tem uma exaltação da forma humana na proposição da virada ontológica, me parece, no sentido próximo ao do humanismo generalizado de que fala o Levi-Strauss. Bem, se eu for pegar pela versão do Eduardo, vai, a ideia do perspectivismo cosmológico ameríndio, ele vai dizer no quadro dessa ideia que como é mesmo que a condição original comum a todos os seres no âmbito de cosmologias perspectivistas, no sentido que ele dá o termo, é a humanidade. Está certo que é uma outra humanidade, não é nem a humanidade como espécie, é uma humanidade como uma posição, uma situação contextual, pronominal, ele diz, humano é quem diz eu, mas essa é a condição original comum. É uma ideia muito poderosa e ela tem um lastro etnográfico incontestável, mas, assim, tratando dela de maneira especulativa, assim, especulando sobre essa ideia, eu acho que ela não está contemplada na proposição da dissolução do homem. Assim, não sei se me exprimo bem, é, seria agir no sentido contrário ao que se propõe com essa meta, a dissolução do homem, afirmar a humanidade como uma característica universalmente comungada por todos os seres. assim, é... O que é a humanidade? A humanidade... O que é a humanidade? A humanidade é um aspecto, é uma cultura, tem problema no perspectivismo? Sim, sim, mas, então, na ideia do perspectivismo cosmológico, a humanidade é uma forma de referência, é, todos os seres são humanos para si mesmos, não é? Olha, eu tenho uma conversa com o Eduardo a esse respeito, assim, e eu fui atrás, enfim, fiz um estudo etnográfico, e, comparando várias fontes e concepções de diversos povos indígenas no Brasil, concepções cosmológicas, eu encontrei alguns fundamentos para questionar essa noção de que a humanidade seja a condição original comum, porque, bem, vou dar um exemplo, assim, se a gente pegar a cosmologia e a nomana e tal como David Copenau a expõe na queda do céu, se é que há uma condição original comum, ela não é de humano, ela é de espírito. chapire, é o que ele chama de... os ancestrais míticos, eles são seres metamorfos, eles não são mais humanos do que outras coisas. então, eu acho, em outros termos, e eu falo isso provocativamente, mas com todo respeito ao Eduardo, eu acho que na concepção do perspectivismo cosmológico, a abordagem dele é por demasiado antropológica. Isso não é exatamente uma crítica. Ele mesmo diz, por exemplo, no Nativo Relativo, esse ensaio tão importante, ele fala assim, sou antropólogo, não sou suinólogo. Então, isso significa que me interessa, quando o Ziu Jha, do Xingu, dizem que os porcos se acham humanos, mas não são humanos, ele diz assim, o que me interessa aí, nessa proposição, não é a questão, a humanidade ou a não humanidade dos porcos do mato, dos queixados, mas é o que os Ziu Jha pensam, entendem, por humanidade, quando dizem alguma coisa assim. Bem, eu como filósofo, pretensso filósofo, eu não me satisfaço com isso, porque o que me interessa é a equivocidade da forma humana nessa, no interlaçamento entre esses dizeres, o do antropólogo e o do nativo. e eu tendo a interpretar que, tendo a achar que o resultado disso é um colapso da forma humana ao invés da sua retomada num outro sentido. Enfim, mas isso é uma discussão que vai longe. assim, você falando agora que me veio à mente o trabalho do Ben-Suzan, o indexicalismo, então você tem certas referências, referenciar que tipo de humano está se dizendo, ou espírito, ou animalidade, mas eu me satisfaz com o diálogo. Obrigado. Obrigado. Eu acho que o pessoal é muito fissurado no humano, é um tema que não sai de moda. Eu conheço o Santiago, já falei com ele em evento, ele já me convidou para o evento, acho ele muito bacana, me interesso muito por espectrologia, mas não do Ludwain, acho ele muito niilista. Eu gosto do Mark Fischer, que se matou, mas estava sem medicação, não era um problema do NHS, sistema público de saúde desmantelado pelos Tóris na Inglaterra, no Reino Unido, é uma coisa grave, a pessoa se mata. Mas era um homem muito deprimido. Não tem nada a ver, absolutamente nada a ver, eu falei, eu brinquei com alguma coisa do espectro, só porque, enfim, eram os sentidos de espécie. Eu ia falar mais uma coisa, mas eu me perdi, o que eu ia dizer, e me meter nessa outra discussão da dissolução do homem. eu acho que... eu acho que... não, não... Você acha que ainda dá muita bola para isso? Eu acho que já foi, eu acho que já foi, eu acho que na biologia, nas ciências naturais já foi, e na... nas ciências sociais e na filosofia já foi também, porque se você não tem... Por um lado, você não tem... Como espécie, você não tem. Você tem... Digamos, o problema da espécie. Você não tem... Você não tem excepcionalidade humana também. em termos biológicos, isso é cada vez mais difícil de sustentar. E essa questão da espécie que é superdifícil de... Ninguém consegue chegar a um acordo. Por outro lado, nas ciências sociais, fica... fica super... cada vez mais difícil você pensar num conceito geral de humano. mas é muito difícil pensar num conceito geral de humano. Então, eu acho meio... inacreditável que ainda se siga falando num conceito geral de humano. Sim, mas é que, como você mesma disse, é um espectro que ronda. E, assim, com consequências terríveis. Eu não acho que a discussão é obsoleta na filosofia. Me parece que o discurso filosófico, tal como ele é... é praticado atualmente, enfim, com algumas exceções, a forma humana é soberana. Não largam esse osso. Entendeu? Isso é impressionante. isso faz com que a filosofia se torne... fique tremendamente defasada em relação a outras disciplinas. Por exemplo, uma coisa que acho que você compartilha dessa impressão, é... sem ciência, consciência, animais não humanas, isso é fato científico, sabe? É comungado por diversas disciplinas, e isso é tabu no discurso filosófico. E só acho assim, de uma... desculpa de falar isso. É porque a gente participou de um evento aqui, em 2019, em que o fato de... foi feita a afirmação, acho que a Juliana afirmou isso, se referiu à pessoa dos animais. E isso causou escândalo. Então, assim, é... eu fico realmente impressionado com a alienação cosmológica que resulta desse humanismo atávico, cuja verdade, se a gente for avaliar pelas consequências, é... é... é terrível, assim, é... é uma coisa nefasta mesmo, assim, e... e é uma coisa não é... é uma coisa de... como diz o Ailton Krenak, é uma coisa de dois, três séculos para cá, sabe? e o mundo está do jeitinho que foi encomendado, há três séculos atrás, ele disse, né? Então, enfim, é... eu acho que... eu acho que vergonha da filosofia, sério mesmo, assim, diante dessas outras disciplinas, né? A dona Haro, e que... as pessoas da filosofia, muita gente torce o nariz para reconhecê-la como filósofa, né? E... ela pensa do jeito que ela pensa porque ela não pensa em termos estritamente filosóficos, porque ela está numa interlocução intensiva com outras disciplinas, né? Particularmente com a biologia, com a etologia, etc., né? Então, é... enfim. Acho que você não gostou de alguma coisa. Não, não, pode. Não. Eu queria fazer uma pergunta para a Juliana e depois uma para o Marco. Queria saber se você poderia falar um pouquinho mais o que que, para a Harway, ela entende por essa alter-mundialização, acho que ela falou, de alter-mundialização, e qual que é a relação, se ela entenderia isso como uma espécie e condição para a gente pensar a possibilidade da relação entre espécies como espécies companheiras. Na verdade, vou ler de novo. Mas é porque... É como o livro abre, na verdade. E o livro abre assim, duas perguntas guiam este livro. Quem e o que eu toco quando toco minha cadela? E como o devir com é uma prática de devir mundano? Amarro essas perguntas com um nó nas expressões alter-globalização e outra-mundialização, que aprendi em Barcelona com um amante espanhol de budogues franceses. É o povo preciado. Esses termos foram inventados por ativistas europeus para enfatizar que suas abordagens dos modelos neoliberais militarizados de construção do mundo não são pela antiglobalização e sim pela fomentação de uma globalização outra, mais justa e pacífica. Há uma outra-mundialização promissora a ser aprendida no reatamento de alguns dos laços da corriqueira vida multiespécie na Terra. Então, quando ela fala em outra-mundialização, ela está falando na possibilidade da criação de outras redes multiespécies, porque tudo é sempre multiespécie. você própria, como ela já disse em um artigo de 91, a comunicação consigo mesma é xenobiologia. Então, uma espécie é uma multidão de muitas espécies. Mas, enfim, a outra-mundialização e essa alter-globalização são esses processos de cocriação de redes internacionais, mas que não estão ligadas a essas instituições, ou, enfim, não são aliadas dessas instituições militares e de estados nacionais, etc. Uma coisa mais subterrânea e comunitária, etc. Não sei se ela chega a fazer uma crítica ao capitalismo nesse sentido, porque ela fala dos alter-mundialistas. Ela faz crítica ao capitalismo desde o começo. É o tempo inteiro. O tempo inteiro a obra dela é muito crítica ao capitalismo. Inclusive, esse livro tem o segundo capítulo que é... É. Sim. Esse livro tem um capítulo superinteressante que chama Cães de Valor Agregado, em que ela vai tratar dos... Enfim, de vários aspectos dos cães como mercadoria, da mercadorização dos pets, desde o mercado de pets até, sei lá, clonagem de cães e todo esse tipo de coisa. Ela diz que o que falta escrever o livro... e ela propõe, inclusive, para além do valor de... Ela propõe esse conceito novo, para além do valor de uso, o valor de troca, o valor de encontro. E ela diz que é preciso escrever esse novo livro, que é o Biocapital. E no Biocapital, você tem que trazer essa nova categoria, que é o valor de encontro. Obrigada. Então, a minha pergunta para o Marco também vai mais ou menos nesse sentido, porque você tinha falado da catástrofe socioambiental, falou do capitalismo e colapso ambiental, do Luiz Marques, e aí eu queria saber em que medida que essa reivindicação por um reposicionamento da humanidade no cosmos, essa necessidade de uma outra ideia de humanidade, para ser levada a cabo, ela está ligada à necessidade, diz que você falou, de uma revolução, ou da necessidade de um outro modo de organização que não o capitalista. Eu falei isso de passagem, lembrando do livro do Luiz Marques, que é um livro admirável, ele termina o livro com o anúncio desse desafio, cujo cumprimento seria, segundo ele, a maior revolução da história da humanidade, sei lá, da humanidade moderna, enfim. que é voltar a caber na biosfera. E isso, para ele, acho que nos termos em que ele diz isso, envolve necessariamente uma ruptura total com o sistema capitalista. O ruptura é total desse sistema. Não é possível, agora, o livro está voltando mais assim na minha cabeça. No final, ele fala das três ilusões concêntricas. Agora, não me lembro exatamente quais são as três, mas a primeira é do antropocentrismo, antropocentrismo, a segunda é que mais excedente é igual a mais segurança, e que é um postulado do capitalismo. e ele afirma, fazendo uma consideração tanto histórica quanto também baseada no cenário da catástrofe hoje, tal como é diagnosticado pelas mais diversas ciências, ele demonstra, nos seus termos, a incompatibilidade total entre a sobrevivência da nossa espécie e o capitalismo. Assim, não há conciliação, não há meio termo possível, não há uma das coisas que, uma das ilusões que ele quer desmontar no livro é a ideia de capitalismo sustentável. Capitalismo é, por natureza, insustentável. E aí eu comecei a, eu não sei o quanto o Luiz Marx leva isso em conta, mas esse ponto começou a ficar um pouco mais claro ou menos obscuro para mim a partir da leitura guiada de Marx que o Gabriel me proporcionou, é, um trabalho incrível que ele faz, é, e é o, o, o tema da ruptura metabólica, né, o capital está baseado na ruptura metabólica com a, a, a terra, assim, é, assim, o, 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 é, 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 assim, um corpo alienígena que se criou dentro do, é, do planeta que não, está destinado a outra coisa que não a engolir o planeta, né, literalmente isso, assim. Então, não tem como voltar a caber na biosfera, não tem como recoplar-se à esfera da vida sobre bases capitalistas. E daí a gente pensa, então, o que precisa acontecer? E é difícil ver no horizonte uma coisa que não seja uma catástrofe. O Luiz Marques fala isso, ele fala assim, olha, a gente está aqui num ponto em que as sociedades organizadas estão com os dias contados. Por causa das consequências políticas e econômicas da destruição ambiental em escala planetária. Então, assim, isso não é uma questão assim, se nós vamos ou não fazer essa revolução. Ela é inescapável. Se quem sobreviver, terá revolucionado. Mas, enfim, é complicado dizer essas coisas, mas isso é uma avaliação bem sóbria da situação. se a gente pensar em termos de poucas décadas. Enfim, é mais ou menos assim que eu interpreto a proposta dele e o que ele diz. Mais alguém, pessoal? E a gente faz em bloco, tá? Só levantar a mão. Então, aproveitando já, em primeiro lugar, agradecer pelas falas, a discussão do Marco e da Juliana, eu queria aproveitar um gancho que o Marco coloca no início da fala dele, que é essa ideia que o Levi-Strauss explora no último capítulo do Pensamento Selvagem, dessa alteridade espacial e temporal. Porque o tempo foi um elemento que estava muito presente na sua apresentação em diversos momentos, desde a epígrafe do Lucrécia até, enfim, essa ideia de que o que vai sobreviver, sobreviver a espécie humana, em termos da escala geológica, está fadada ao desaparecimento, e ela vai ser um resquício numa camada, numa série de camadas geológicas que vão permanecer na história do planeta. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando, e eu acho que isso é um debate também, que, enfim, a gente já passou outras vezes, mas a ideia do antropoceno e as diferentes problematizações que existem no termo antropoceno. Eu diria, eu gostaria de propor e ouvir de vocês que vocês acham duas possíveis problematizações, evidentemente. A primeira é ligada à ideia do antropoceno enquanto vinculado à espécie humana como um todo, como vocês mesmos disseram, a humanidade fosse um único bloco. E, em segundo lugar, se, como a própria Harway propõe, ao invés de um antropoceno mesmo, de um capitaloceno, sendo que o capital é o grande agente da destruição do planeta, a gente não poderia pensar, por exemplo, num Cthuloceno ou alguma coisa... Ou seja, já ouviu falar até em Piroceno, que foi quando, sei lá, a humanidade começou a dominar o fogo, começou essa história de uma destruição em escala geológica do planeta. Então, como vocês veem essa relação entre tempo e catástrofe fugindo do termo antropoceno, vamos dizer assim? E obrigado mais uma vez. Mais alguém, pessoal? Podemos fazer mais uma pergunta para vocês? Oi, tudo bem? Obrigado. Foram bacanas as exposições para mim. Valeu a pena ter vindo à noite. E é o seguinte, em algum momento, a Harway, parece que tem esse nome, ela começa a falar em símbolo, quando fala de relação, ou se eu estou engano... Símbolo? É por causa que eu estou com a máscara mais pelo frio mesmo. Aí, ela fala em símbolo, tem alguma parte do texto que fala em símbolo. Eu estava vendo assim, eu estava imaginando, eu estou supondo que o contato se faça na relação. Eu estou supondo assim, entre humanos, entre o homem e o animal, até entre os vegetais, ou até esse extra-humano e tal. Mas eu queria saber, na verdade, como que você acha, onde que se posicionaria o símbolo nessa história, se o símbolo também pudesse ser uma zona de contato, ou independe, se cada um faz o seu. Olha, eu não sei muito o que te dizer, não. Assim, de fato, até onde eu tenho conseguido pensar essas coisas, a designação capital-oceano, ela faz infinitamente mais sentido do que antropoceno. não fosse. Então, eu acho que eu estou designando, eu tenho a impressão de estar designando uma coisa mais real quando eu falo em capital-oceano do que antropoceno. Agora, o tema antropoceno tem uma peculiaridade que precisa ser valorizada, que é, é que assim, uma devida avaliação da destruição ambiental de origem antrópica, ela tem que necessariamente contemplar a perspectiva de outras espécies sobre esse acontecimento. então, considere, do ponto de vista das incontáveis espécies ameaçadas de extinção, o que do ponto de vista do ecossistema, do ponto de vista do Pantanal, a Juliana está dizendo aqui, não é antropoceno? Sabe, porque assim, a gente fala capital-oceano para evitar cair na armadilha terrível de imputar a destruição à espécie como um todo, ignorando a multiplicidade divergente de povos. E é crucial indicar de que antropos se fala quando se fala em antropoceno. não é antropoceno. Então, no certo sentido, é mais preciso do nosso ponto de vista e mais cômodo falar em capital-oceano. Agora, se a gente faz esse movimento de deslocamento de perspectiva, olha, do ponto de vista dos outros, dos não humanos, dos extra-humanos, eu não sei até que ponto a espécie, a nossa espécie se salva. porque é inimaginável a escala da destruição. Assim, cada dia que passa, são, creio que centenas de espécies que somem. E isso em uma velocidade que está muito acima da taxa de extinção normal, a evolução da vida. Então, assim, de 10 a 100 mil vezes maior. O que aconteceu no Pantanal recentemente? Quantos animais pereceram ali? 750 milhões a Juliana está me falando aqui. Assim, então, sabe, eu acho que não dá para dizer que não é conosco, entendeu? por mais que a gente se coloque contra o capital e tudo mais. 17 milhões de vertebrados, é isso? 750 milhões na Austrália. E nós passamos pela pandemia, que, enfim, transformou radicalmente as nossas vidas, tem transformado. Na real, levando em conta subnotificação, acho que não dá para imaginar que menos de um milhão de pessoas tenham morrido no Brasil, a grande maioria delas por negligência intencional do governo federal. E isso jamais vai ser esquecido e isso nos marca profundamente. Agora, você imagina na história da vida ou de um ecossistema como o Pantanal, sei lá, a história da vida, um ecossistema do Pantanal. Eu ia falar isso, tem uma frase minha aí que corre. Qual é a frase? Que é não só todos os humanos, mas todos os humanos. É. Tem essa frase? Tem, tem essa minha frase que é citada de vez em quando por esse amigo. Só uma coisinha, é que eu acho que a gente precisa poder, é muito importante que a gente avalie o modo como a gente mesmo sofre os efeitos da catástrofe do ponto de vista das outras espécies, sabe? para ter uma noção do que que, enfim, do nosso lugar aí também. Não, o que eu ia falar é o seguinte, antropoceno ganhou, porque cientificamente vai ser esse nome. O problema, enfim, tem esse problema de que o Marco falou, que é você imputar responsabilidade a espécie inteira, quando não é o caso, inclusive a gente pode nomear as corporações dos Estados nacionais, os CEOs, mas tem mais do que isso. Tem, por exemplo, a crítica que a Haraway vai fazer no outro livro dela, no Stay with the Trouble, ao termo antropoceno, você conhece? Então não vou falar. Por que que pergunto? faz a pergunta para vocês já sabem a resposta? Por um lado, a ideia de uma, ainda que não seja toda a espécie, mas recai essa ideia, recai sobre parte da espécie, sobre a população, essa ideia de, essa figura do ser humano amaldiçoado, a terra dando a luz ao seu destruidor, essa coisa mítica, então assim, como se fosse, e nesse sentido, por ser mítico, torna-se inescapável, torna-se um destino, então essa ideia de que é um destino, é um destino a destruição da terra pelo homem, o homo faber, o homo, enfim, mil coisas, então essa ideia do destino, da necessidade, quando na verdade é uma coisa absolutamente contingente, não precisa ser assim, não precisava ser assim, aconteceu, tipo, deu ruim, está dando muito ruim, mas não há nada que, não existe nada na natureza humana que é, ou na relação entre a humanidade ou as humanidades e o planeta que leve necessariamente a esse final. e, por outro lado, a outra crítica que ela vai fazer, isso para defender o termo capital oceano, que é o que ela prefere, é que ela diz que é uma história muito grande, uma história muito grande que é um conceito que dá conta de coisa demais ao mesmo tempo, então ele é, nesse sentido, acho que, sei lá, talvez chegasse perto daquela coisa do hiperobjeto, de qualquer coisa, assim, é grande demais, é uma história grande demais, é uma história, e não é só uma história grande demais, é uma coisa, não é exatamente um hiperobjeto, é uma história de grandes escalas, o antropoceno não está falando de grandes escalas, então ele não está falando do que acontece ali com o pequeno agricultor, ele não está falando do que se passa em pequena escala, ou do que se pode fazer em pequena escala, de resistências ou modos de contra-efetuação, de continuação de pequenas escalas ou de outros registros de escala, é uma escala muito grande, mas aí, nesse sentido, de uma escala muito grande, ela fala, mas bom, se a gente vai tratar nessa escala, eu prefiro o capitaloceno, porque acho que no capitaloceno a gente está mais próximo de dar o nome, de nomear os responsáveis, e eu particularmente não gosto de antropoceno, enfim, não ligo, não sou apegada a esses termos, posso usar capitaloceno, posso usar antropoceno, assim, não tenho, o que eu acho chato são as pessoas ficarem inventando cada dia um termo novo para dar conta dessa história grande, para falar a mesma coisa, quando são termos para falar de coisas diferentes, para falar de aspectos diferentes, de outras histórias, de outras escalas, de outras perspectivas, aí eu acho que é interessante, mas quando é para falar da mesma coisa, e toda hora parece assim, ah não, é piroceno, porque na verdade está tudo pegando fogo, aí é chato, aí é chato, porque assim, você está falando da mesma coisa, só que você está dizendo que na verdade é o fogo, não é o antropos, nem é o capital, aí eu acho chato, e aí a coisa do quthuloceno é outra coisa, não é um outro termo para dizer o que o antropoceno e o capitaloceno dizem de modo unívoco, o quthuloceno é uma coisa que acontece em outra escala, numa escala muito menor e em outro, como é que diz, em outra dimensão, numa dimensão subterrânea, numa dimensão subterrânea, tentacular, que diz respeito ao passado, diz respeito a várias temporalidades ao mesmo tempo, então, é uma outra visada, aí é interessante, aí é interessante porque está falando de outra coisa, tem a Natasha Mayer, que escreveu aquele, que trabalha com planta, que escreveu aquele artigo tão fantástico, que é o, aí eu esqueço o nome, porque eu fui falar de outra coisa, aquele artigo tão famoso, tão bacana, que é o, The Involutionary Momentum, um momento involucionário, que ela foi lá, eu falei desse artigo, The Involutionary Momentum, então, é um artigo que ela foi lá ver na vida real das abelhas e de uma espécie de abelha e da orquídea o momento da transa, do que o Deleuze fala, assim, então, ela foi lá, ela e a Carla Rosta que foram lá fazer, com essa inspiração deleisiana, lá do, devido, da vespa, que não é vespa, é abelha, a gente fica falando vespa por causa da tradução, uma não é vespa, mas elas foram lá a partir de uma perspectiva super darwiniana, para ver esse momento que é justamente o momento que elas vão chamar de involucionário, porque é um momento em que nenhuma das espécies, não está acontecendo um evento evolutivo, está acontecendo um momento de puro júbilo, de alegria entre as espécies. enfim, que é, isso é muito escandaloso às vezes na biologia. É um artigo muito bonito e muito influente. Então, e aí ela fala, a pira dela é o plantropocine, mas o cine não é de seno, de novo, porque esse cine, todo mundo fica achando que é tempo, esse seno, não é tempo, é novo, é uma coisa muito doida. mas não é seno, é a cena, tipo, a cena do plantropos, sabe, plantropocine. Então, aí é legal, sabe, porque aí tem uma novidade. E aí, nesse sentido, eu acho que é muito interessante, porque as pessoas ficam, estão experimentando imaginações, elas não estão disputando para ver quem é que está mais certo em relação a nomear a grande catástrofe, elas estão experimentando imaginações que são imaginações criadoras ainda por cima, porque aí, por exemplo, no caso da Natasha Myers, com o colaboratório lá dela e o pessoal, não são só imaginações, não são trabalhos ou pesquisas de catástrofe, de nada disso, é de coabitação, e de como coabitar com aquelas plantas e estudar e pensar as coisas junto com as plantas. Então, é uma coisa supercriativa. E aí, enfim, nesse sentido, eu acho muito legal, porque tem muita gente trabalhando por esse lado. E aí, muita coisa aparecendo. Acho que é isso. Eu lembro que quando... Thanos tem The Trouble também, porque... Eu lembro que quando a gente estava... Que a Haraway cita, porque quando a gente estava lá organizando aquele evento lá dos Mil Nomes de Gaia, e os Mil Nomes de Gaia a ideia era justamente essa. São Mil Nomes de Gaia, porque cada nome é uma coisa diferente. Não são mil nomes da mesma coisa. Não são sinônimos. A gente até começou, na época, porque a gente não levou adiante, porque todo mundo estava completamente exausto, mas a gente até começou a tentar fazer uma compilação de alguns nomes. E eram nomes, por exemplo, tinha Urihi, que é a terra floresta Yanomami, aí tinha nomes para vários povos. Patiamama. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. São mil nomes de Gaia, são mil coisas diferentes. Não são as sete faces do Tolao. Não sei de onde tirei isso agora. Não são... A Medusa era uma doideira nesse filme. Não sei, desculpa, a gente está ficando tarde. Não são sete coisas que vão dar uma unidade, mil coisas que vão chegar a uma unidade, ou mil nomes, mil apelidos de uma mesma coisa. São mil coisas diferentes e que podem ser divergentes também. Não precisam estar também de acordo, não. Porque essa que é a dor e a delícia de viver numa comunidade que não vai se unificar. No final. Quanto à questão do símbolo, não sei se eu cheguei a ler símbolo, acho que cheguei a ler signo. Não me lembro de símbolo, lembro de signo. Ou então eu não prestei muita atenção. É porque a Haraway, ela é muito... Aí eu vou ter que confessar uma certa ignorância, porque a Haraway é muito devedora da semiose, sobretudo a semiose norte-americana, e ao Pierce, eu não conheço muito o Pierce. Então, assim, ela gosta muito de semiótica, mas não... Opa! Não é de origem francesa, não sou sur, ela não se importa com isso, mas aos... 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 A coisa do signo para ela é... tem muito a ver com essa ideia, com uma coisa que vai passar pela... que vai passar pela... pela presença real, pelo... pelo catolicismo, pela eucaristia, e aí espécie vai estar ligada, espécie não vai ser só, eu tinha falado lá, desde Darwin, espécie é um problema, etc., porque é só variação, e aí se torna um problema, mas aí a Harrow vai remeter espécie a uma noção antiga de espécie, quando espécie era categoria, porque ela está falando ali da presença real e da transubstanciação, porque isso é muito presente na obra dela, essa ideia de que a palavra é carne, a palavra é material. Então, o senhor... Oi? Você pode abaixar, por favor? A própria... É... A semiose para ela é semiose material, então, o signo é carne. A relação entre animais e humanos, por ela, não é simbólica, é concreta. Não sei se eu entendi. não sei se eu entendi. A questão entre animais e uma rolação que a gente O que é que tem a hora que ela fala? O símbolo mesmo assim, mas o símbolo entendido em termos da composição de corpos? Acho que é possível, eu que me perdi. Acho que sim, acho que é coisa do... Eu vou achar aqui, para eu poder me situar, só um minuto. É assim, eu pergunto assim, já que é uma faculdade de moda material, o que é que não tem como se for a essa transição extra-humanidade, como se for a outra, 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 como se for a outra? Eu não sei, eu realmente não entendo. Consegue entender? Não, mas eu estou olhando aqui, eu tenho o texto aqui, para ver se é onde aparece o símbolo. Acho que a própria ideia de companhia, as espécies companheiras, elas simbolizam conjuntamente. É. A instituição simbólica é multi-espécie, ela não é exclusivamente humana. As próprias espécies, os próprios corpos são instâncias desse simbolismo. É. Multi-espécie. Cada corpo vivo é o resultado do encontro, e o encontro, a instância efetiva de encontro de outros corpos, de outra espécie. É, porque eu estou olhando aqui o que tem, assim... Os corpos, nesse sentido, são simbólicos. Os corpos, nesse sentido, são simbólicos. O que tem, assim, o que tem? Não, acho que realmente se confundiu. O que eu li aqui foi, tem escrito sobre o signo das espécies companheiras, o signo material semiótico. Não, eu dei um search aqui e não tem. Eu fiquei até meio assim, eu falei, mas símbolo? Porque eu fiquei pensando, símbolo, aí já é outra coisa. Eu vou te dar o microfone, então. E aí a gente combina que é a última? Pode ser? Só pensando no Bruno também. Então, é que me veio agora, com essa conversa aí, me veio a ideia assim, um livro do Gabriel Tarde, que chama Fragmentos de História Futura. Daí nesse livro, assim, é um livro muito bom, eu acho, mas um livro acho que do século XVIII ou século XVII, que ele faz um fragmento de História Futura, como se fosse uma ficção, a Terra acaba... Não é uma ficção. É uma ficção, o Sol acaba, enfim. E aí o que acontece é que toda, digamos assim, a humanidade vai para debaixo da Terra e de um lado, que seria o lado ocidental, é só humanos e tudo humano, e do outro lado seriam os orientais e eles encontram cachorros e animais e humanos juntos, vivendo juntos, assim. Daí, enfim, eu só queria perguntar uma coisa para você, que é o seguinte, nessa relação de interespécies, de espécies companheiras, a gente poderia considerar a obra de arte como uma espécie companheira também? Não sei se é muita viagem, mas... É uma pergunta interessante, eu só não sei porque começou com o Gabriel Tarde. A sua pergunta é assim, se uma obra de arte pode ser uma espécie companheira ou se uma obra de arte pode fabular uma relação de espécies companheiras? No caso, o mais radical seria a obra de ser também a espécie companheira. É curioso, eu... É... É... Eu só falo que o Gabriel Tarde, porque quando ele fala que quando acaba a Terra e a humanidade são para dentro da Terra, esses humanos guardam todos nas obras de arte. E aí, não sei se a gente pode falar que a obra de arte, ela é o que é humano, mas ao mesmo tempo, será também uma coisa, uma forma de diferença, uma relação? É, então, mas é... Uma espécie companheira não precisa necessariamente ser uma coisa viva, uma biocoisa. Por exemplo, no livro tem um dos capítulos mais bonitos, é sobre o pai dela, que teve como espécie, que teve tuberculose óssea, e teve como espécie companheira um par de muletas. Mas aí, nesse caso, a muleta e ele entraram numa relação de conformação corpórea, mútua. No caso de uma obra de arte, eu fico... Eu não sei o que dizer. Um parangolé. Um parangolé. Pode ser. Será? Mas é uma espécie companheira? Um instrumento musical. Um instrumento musical. Bem, depende de quem está tocando, né? A arte e a agência. A arte e a agência. A questão não é se é um vivente ou não. A questão é se você vai... Por exemplo, se é possível entrar em devicom. O modo da relação. É o modo da relação. É. A questão é o modo da relação. É a comunicação. É. Porque senão tudo vira uma espécie companheira. Então, tem uma especificidade. É isso. Hã? 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 Ah, não. O signo, quando ela fala em signo, é porque ela está falando em semiose material. É porque, para a Haraway, a linguagem é material, ela está no mundo. Não existe o mundo das coisas e o mundo da linguagem. A linguagem é material, então, a semiose, ela está falando sempre de um processo de criação de sentido, ele é material. É isso, sim. Você não chegou a falar alguma hora que o espírito era uma coisa? Ele me estrou as palavras. É, o Marco não falou que uma hora que o espírito era uma coisa? É mais ou menos nesse sentido, assim, por isso que é algo que ela fala que ela traz da sua... do seu passado... do seu passado... da sua criação cristã, porque no cristianismo a matéria é viva e é encarnada. tudo é animado, né? Então, quando você vai lá e recebe a Eucaristia, é o corpo do Cristo. É o próprio, não é um símbolo, justamente, não é um símbolo, é o corpo do Cristo. Então, é nesse sentido, assim, é... As coisas emanam sentido. É isso, pessoal. Bom, a gente agradece, acho que... Os católicos são muito doidos, gente. Dá até difícil de interromper, dá dó. Mas é isso, a gente está muito contente de ter vocês participando e pela disponibilidade e de reagir também às questões. Ficamos muito felizes mesmo. Acho que era uma das mesas mais esperadas, né? A gente tem que falar isso. E é isso, então, queria agradecer a vocês, ao pessoal que participou também, né? Pelo interesse. Ao Bruno também, que nos ajudou muito aí. E as mesas vão ficar gravadas, então, no YouTube. Quem quiser pode rever também, né? As discussões. Certificados também vão estar garantidos para o pessoal que assinou as listas. E é isso, então, boa noite. Espero que a gente possa se rever em breve para outras discussões. Muito obrigada pela participação. Obrigado. Eu que agradeço.